Mas vamos lá, ele me perguntou se essa história de o Lula tem sorte ou realmente isso que está acontecendo na economia, esses bons números que a gente tem visto na economia, são fruto do trabalho do Lula. Ah, gente, já respondi isso, né? É óbvio que deu sorte. Até se você pegar a própria lógica interna das falas do Lula. Ele pegou um país em frangalhos. Em cinco meses ele resolveu o problema? Pelo amor de Deus, gente. Vamos raciocinar pelo menos um pouquinho. Aí eu vi um camarada aqui outro dia, até disseram para eu convidar aqui, agora já sei por que eu não vou convidar. Enganando o povo com a taxa de juros de 10 anos, como caiu. Isso é o quê? É o Lula? É credibilidade do Lula? Ô, querido, a taxa de juros de 10 anos está pelo menos 250 basis points acima de 2019. Pré-pandemia. Aí vai comparar com pandemia, vai comparar com o começo do ano. Ah, no começo do ano, a expectativa de juros de 10 anos subiu. Subiu por quê? Porque o Lula, que ainda não tinha recebido as milhagens que ele tem, mas já estava gastando, já a prazo, porque ele gosta de um carnezinho gostoso, ele é amigo da Luiz Helena Trajano, já estava viajando lá no Egito, começou a falar um monte de coisa contra o Banco Central. E aí o juro disparou, meu cara. Vamos parar de enganar o povo? Quando é, é. Mas quando não é, não é. Não adianta adorar a pílula. Ah, o PIB subiu. O PIB subiu por causa do agro. O nego plantou em janeiro e colheu em fevereiro. O que eles estão plantando? Ah, vá. Aí é muito difícil de discutir essas coisas. E não é, o Lula, o Lula não está fazendo nada. Não está nem para o bem, nem para o mal. Está só falando besteira. Mas fora isso, ele não está atrapalhando ninguém. Pode até dizer que o Haddad, porra, tem um arcabouço fiscal que está andando. Vamos falar sobre o arcabouço também daqui a pouquinho. Foi aprovado ontem no Senado. Então o arcabouço fiscal não é bom? Não. O arcabouço fiscal é ruim. Mas a expectativa era tão pior que o arcabouço fiscal acabou sendo ruim. E ruim virou bom. Olha que coisa boa. Pelo amor do guarda. Mas vamos lá. O Lula soltou um tweet, porque como ele não está aqui no Brasil, para não gastar DDI, não gastar os créditos no celular dele, ele resolveu mandar um tweet, porque arranjou uma rede Wi-Fi lá no Vaticano. tem um Wi-Fi grátis. E aí mandou um tweet dizendo que a taxa de juros é irracional no Brasil. Irracional. Você veja só. Quem diria? Coitado do Roberto Campos. É irracional o que está acontecendo no Brasil você ter uma taxa de 13,75 com uma inflação de 5. Acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira, disse o presidente Lula. Lula, ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável para que a taxa de juros esteja, né, Lula? Em 13,75. Não temos inflação de demanda. Isso é uma outra besteirada. Vou nem perder meu tempo, porque a gente já falou sobre isso. E aí diz ele ainda, eu tenho cobrado dos senadores, porque foram eles que colocaram esse cidadão lá. Vocês lembram que o Randolfo Rodrigues, aquele rapaz mais baixinho do Oclinho, fala mansa, mas bastante agressivo, líder do governo no Senado, falou, o Senado tem que se mancar e expulsar esse camarada daí. Já falei para vocês, o que a gente está procurando aqui? A argentinização do Banco Central. Foi isso que a Cristina Kirchner fez lá atrás. por várias vezes. Inclusive, o Banco Central Autônomo lá, agora é autônomo só no papel, porque toda vez que troca o presidente, o presidente do Banco Central pede pinico e pede para sair para não ter problema. É isso. E aí diz aí, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que ele tem de cumprir. Na lei, ele tem que cuidar da inflação, do crescimento econômico, da geração de emprego. Então, ele tem que ser cobrado. Muito bem, o Lula está certo nisso. Agora, o presidente, quem indica, quem pede para que o Senado avalie isso, lá na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, adivinha quem é, senhor? É o presidente, olha só, é o presidente da República. O presidente da República vai lá e fala assim, olha, eu gostaria de trocar esse cara por causa disso, disso e disso. E aí o Senado avalia. basta o senhor encaminhar o nome. É, Mr. L, quero ver sair dessa. Paladino, raivoso, de todos os quatro cantos do planeta. sai dessa, Mr. L, manda o nome, faz o Roberto Campos Neto desaparecer. É, senhor dos sacrilégios políticos, hein? Vai, Mr. L, estamos esperando sua indicação. Muito bem. E o Lula reclamou, fez esse monte de falação aí, os, mas, fato é, que o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reúne os nove diretores do Banco Central, só votaram oito, só estavam oito na reunião, tem dois que vão ser trocados, que é o diretor de política monetária e o diretor de fiscalização, que vai entrar o Galípulo, né? Que a, inclusive, a Sabatina passou para 4 de julho e vai entrar também o Aquino para fiscalização, que a Sabatina também passou para 4 de julho. Então estarão lá na próxima reunião do COPOM, que é em agosto. Ó, diz o, nem vou ler isso tudo aqui, ó, vou ler só uma frase para vocês, que eu até separei aqui, ó, que é o seguinte, ele diz o seguinte, o nosso querido COPOM, no comunicado, eu falei para vocês, eles vão manter em 1375, e aí o comunicado é que é o grande lance. O que o COPOM fez no comunicado? Tirou aquela história de que podia subir os juros, beleza, abrandou o tom, certo? Se antes eu falava, ah, o que eu estou olhando aqui é porque talvez eu tenha que subir, e agora eu não falei mais isso, abrandei o tom, mas ele diz que a conjuntura atual é caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativa de inflação desancorada. E isso segue demandando cautela e parcimônia. O que o Roberto Campos está falando nas palavras de Jorge Bem? Né? Prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha, não faz mal a ninguém. É isso. Traduzi para vocês o comunicado inteiro do COPOM. E agora, como ficarão meus amigos aqui da Faria Lima? Aliás, cada dia eu tenho menos amigos, tá? É uma coisa terrível. Por isso mesmo estou lembrando que semana que vem, quarta, é quarta-feira o meu aniversário, eu jogo? Quarta-feira, então se alguém tiver um dinheiro sobrando para me mandar um presente, estou aceitando. O que o mercado está fazendo? Joga aqui na tela o nosso CDI aqui. Rapidinho. Expectativa para agosto ainda em 25 pontos. Base. Então, para o mercado, apesar desse recado, porque o que o COPOM fez? O COPOM não disse que está próximo de começar o ciclo de cortes. Disse? Não. Não disse. Mas o mercado está ali insistindo, está dizendo, você está errado. Quando chegar mais próximo de agosto, doutor Roberto, Diogo Guilhem, Fernanda Guardado e os outros diretores lá, quando chegar na reunião do dia 1º de agosto, vocês saberão o que eu sei, diz o mercado, e vocês cortarão os juros em 25 pontos percentual. Na de setembro, eles saíram ali de 44 pontos de corte para 39, o que significa que reduziu um pouquinho essa expectativa, tá bom? Minha opinião sobre isso, ninguém me perguntou mas vou dar mesmo assim. Esse 25 aqui pode zerar, amigo. A chance ficou praticamente nenhuma agora, tá bom? Mas vamos esperar porque no balanço das horas tudo pode mudar, não é mesmo? Manda a chave do Pix, Ricardo. Diz o Robson. O Ricardo Lincoln está dizendo para o Campos Neto vir trabalhar com a gente aqui no Antagonista que eles te amam. mentira. Ô, Ricardo, deixa eu te falar um segredo, meu querido. Se você assistir a reunião de caixa do Invi Streaming, você vai me ver lá conversando com o Rodrigo Natalho, Pedro Cerise, Pedro Cerise, que é o dono do Antagonista e que é um cara que já disse várias vezes publicamente, já deu várias entrevistas, você vê o grau de autonomia que o Antagonista tem. Já deu várias entrevistas classificando o Roberto Campos Neto como o pior banqueiro central da história. E não é no Brasil só que ele está falando, não, do mundo. Meu querido, aqui a gente convive com ideias antagônicas, você veja só. Não por acaso somos antagonistas. Beleza? A gente defende o que a gente acredita e a gente assume quando estiver errado. Beleza? A gente vai ver muito em breve isso. Ah, como a gente saberá que o Campos Neto estava errado em segurar, o Campos Neto não, mas o Banco Central, o colegiado do Banco Central estava errado em segurar por tanto tempo a taxa de juros num patamar tão elevado. Quando ele começar a cortar, se ele começar a cortar desesperadamente, cortes muito grandes na taxa, você já sabe que ele errou a mão. Beleza? É isso. O Beto Gouveia está falando que quem fundou Sucupira foi o dono das americanas, o trio, né? O Beto Sucupira, gente. Não é Sucupira, não. Isso é um sobrenome muito importante. Sucupira é outra coisa. Outra conversa. Tá bom? Vamos lá, Joelto, que eu já me perdi aqui hoje. Vamos lá, Rodrigo Acelerê. Aí, ó. Ah, o Padilha. Grande Alexandre Padilha. Se vocês não sabem, não vou contar um bastidor pra vocês. Quando eu tinha lá no alto dos meus vinte e pouquinhos anos, trabalhei ao lado de Alexandre Padilha durante um ano e pouquinho. Pessoa muito simpática, não deve lembrar de mim, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Pouquinho antes do Banco Central se reuniu, Padilha. Estava todo mundo naquela missão que foi dada pelo Lula aos ministros e representantes do PT de criticar o Banco Central, né? A taxa de juros atual não faz sentido, diz o Padilha, neste momento positivo da economia em que o país dá claras demonstrações de comprometimento com a questão fiscal. Nada justifica o Brasil seguir com o título de campeão mundial de juros reais. E aí, deixa eu só lembrar sobre essa crítica de Roberto Campos, não Roberto Campos, tarará. quem foi que falou isso? Foi o Dimas Dumas, quando a gente fez uma entrevista com ele aqui, que ele falou, olha, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás de humildade, porque, na verdade, quem é que entende mesmo de juros? Isso não é jogo de futebol, gente, que a gente fica torcendo. A gente pode até torcer, mas não é assim que funciona, né? Os caras têm lá os cálculos deles, errado ou certo, os caras têm uma lógica interna naquilo lá, não estou julgando aqui o que é certo ou o que é errado. O Cleiton aqui dizendo o seguinte, o Tombini seguiu as orientações da Dilma e cortou fortemente os juros. Deu no que deu, né, dona Dilma? E a Dilma está lá na China. Ei, Goiás. Vamos lá. Ai, 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 agora tem outros países com juros maiores, também tem, mas não o real, porque como a inflação caiu muito, o juro real, se você considerar aí, o ex-ante, que é o, a taxa atual e a inflação atual, né, um menos o outro, aí você vai ter um juro real aí, hoje está em quatro, a inflação, um juro real de 9%, 9%, 9,70, é um absurdo, é alto demais da conta. Sonia Santos aqui também falando que é o seguinte, ó, o Banco Central possui informações que o Planalto oculta, eles mesmos do governo já sabiam que o BC não iria sinalizar corte ontem, hoje é só narrativa do negócio do a culpa é do outro, o sítio é do amigo, o apartamento é da amiga e a culpa pelas coisas que estão mal, que não estão legais, que são desagradáveis, é de outro, mas enquanto isso, la dolce vida, la nave va, ou como diria o bom romano, depois vocês pesquisem aí, no menepo fregademeno, cadê o Handes? Handes sumiu aqui, meu amigo italiano, e vamos que vamos, deixa eu ver aqui, a Tebet também defendeu o direito do governo de criticar a taxa de juros, não é tabu, e ela está certa, o governo pode criticar, mas vamos fazer isso com o mínimo, o mínimo de comportamento adulto, não pode embirrar, eu não gosto desse rapaz, porque ele foi, ele é amigo do fulano, e ele está fazendo isso para me prejudicar, não é assim que funciona, tá bom? E aí o mínimo